Depois de quase 15 anos em desenvolvimento, Adão Negro finalmente chegou às telonas. Muita empolgação pra falar de Adão Negro, né, gente? E Dwayne Johnson, o The Rock, não se contentou em ser apenas a estrela do longa. Foi ele que ajudou a tirar o filme do papel e fazer Henry Cavill vestir de novo a capa do Superman. Até porque nem todo adeus é definitivo. Às vezes é só um até logo. Inclusive uma sequência de Homem de Aço com o ator já tá em desenvolvimento e em busca de um roteirista. Manda em currículos. Vale lembrar que o J.J. Abrams ainda tá envolvido na produção de um filme que apresentaria um Superman negro nas telonas. A gente quer ver um Michael B. Jordan de Superman? Sim! Essa produção estaria de fora da cronologia estabelecida pela DC, que tem o Adão Negro, o Aquaman, a Mulher Maravilha. E seria como o Coringa ou o Batman lançado nesse ano. E por falar em Homem-Morcego, o diretor Todd Phillips já trabalha em Joker. Folia do... O filme vai trazer Joaquin Phoenix de volta como Coringa e a Lady Gaga numa nova versão da Erlequina. O diretor Matt Reeves também já prepara a continuação de Batman, estrelado pelo Robert Pattinson. E já demonstrou interesse em aumentar esse universo, mas focado nos vilões do super-herói. Aliás, o Colin Farrell tá se preparando pra dar vida novamente ao Pinguim em uma série focada no personagem na HBO Max. E os córres continuam na DC. A diretora de Mulher Maravilha, Patty Jenkins, deve entregar uma primeira versão do roteiro da terceira aventura da super-heroína ainda esse ano. E tem roteiro pronto até de uma possível continuação de The Flash. Sim, o filme do Ezra Miller que ainda nem estreou e ainda tem um futuro incerto porque o seu astro pode parar na cadeia, né? Se você acompanhou o Pop-Verso, as mais de 100 edições do Pop-Verso, você já viu todos os boletins de ocorrência do Ezra Miller. Pra 2023 já é certo. Shazam, Fúria dos Deuses, Besouro Azul, você pode até nem saber quem é esse super-herói, mas é aquele que tem a Bruna Marquezine. E Aquaman e o Reino Perdido. Conta pra gente na hashtag Pop-Verso-CNN, qual produção da DC você quer ver? Eu queria ver Batgirl, mas... Foi com Deus.